Olá, sejam bem-vindos ao canal Maria Condessa e hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira super simples de fazer uma decoração de Halloween com pouquíssimas coisas com retalho que você tem na sua casa eu vou utilizar o tutu lá da loja Sem Limites Tecidos eu aproveitei para fazer essa decoração aqui no meu espaço vou utilizar EVA branco e material sintético preto que eu já tinha aqui um retalho do meu vestido e vou fazer os morceguinhos então é super simples, mas é uma maneira de você decorar o seu espaço e ficar bem alegre eu recortei aqui num papelzinho esses morceguinhos o papel sofite que depois eu vou passar ele para o material sintético preto e já fiz aqui alguns fantasminhas também que aí no caso você pode recortar, colorir ou nesse caso eu vou cortar no EVA branquinho mas depois eu vou aproveitar esse, vou colori-los e colocar aqui tudo com... pode colar eles com cola quente ou fita dupla face, como desejar ou prender com alfinete o importante é a criatividade você vai pegar o seu material sintético o lado... esse aqui é o lado direito, esse é o avesso vai acertar se você tiver com ele em retalhos depois você vai pegar o seu molde de morceguinho você pode retirar da internet também colocar uma folha de papel na tela do computador e copiar depois você vai vir com o seu giz ou faiate ou o que for você vem riscando e aí no caso você vai marcando todo o seu morceguinho claro que se você quiser, já pode dobrar todo o material sintético colocar o alfinete no morceguinho e cortar tudo de uma vez mas eu vou fazer isso porque é para não danificar a minha tesoura de dois em dois então vai fazendo isso aqui com calma é terapêutico, coloca as crianças para fazer isso também que é bem legal e aí no caso ele vai sair aqui, bem bonitinho aí você pode dobrar se você quiser, a partir do primeiro e já corta quatro, cinco e dá para fazer vários eu já tenho outro retalho aqui agora com o EVA eu vou marcar os meus fantasminhas eu já vou recortar você pode fazer fantasminha de várias formas ou maior se você quiser você só faz a curvinha, deixa ele todo curvo e aí no caso você pode colocar, marcar todos eles de caneta aí você já tem um fantasminha aqui depois você pode fazer os olhinhos agora se você fizer um fantasminha maior pode colocar esses olhinhos aqui ao contrário fica bem bonitinho você também pode pintar os seus fantasminhas com lápis de cor, as crianças também podem pintar e aí essa é a minha mini decoração de Halloween vou colocar mais morceguinhos e fantasminhas espero que vocês tenham gostado deixe seu gostei e até o próximo vídeo bye bye e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí